Falei agora há pouco de arrações em bares e comércios aqui em Divinópolis, mas a Polícia Civil tá de olho na turma. Dois suspeitos de vários crimes foram apresentados hoje pela Polícia Civil. Vamos ver. Ítalo Ferreira da Silva, de 18 anos, e Daniel dos Santos Silva, de 36, são suspeitos de assaltos em Divinópolis. Eles foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Repressão. Em decorrência dos últimos roubos que ocorreram na cidade, a Polícia Civil desencadeou hoje uma operação de repressão, principalmente a crimes contra o patrimônio, que estão ocorrendo aqui na cidade. São várias investigações em andamento e nós solicitamos à Justiça vários mandatos de prisões. Então hoje nós saímos com a intenção de efetuar o cumprimento dessas prisões. Segundo a Polícia Civil, Ítalo é suspeito de roubar um depósito de bebidas na rua Sergipe, em Divinópolis. Na ação, dois homens, sendo um deles armado com revólver, renderam o proprietário e roubaram 800 reais em dinheiro, uma pulseira de ouro e três celulares. Eles fugiram em Humonza. Uma testemunha anotou a placa do carro e a polícia conseguiu chegar até Ítalo, que é o proprietário do veículo, e foi reconhecido pela vítima. Você é inocente? Sou. O que você acha que a polícia te prendeu? Eu não sei. Aquele coisa aí, o que pega? Daniel também negou participação em assaltos. Não participou de nenhum roubo aqui a comércio em Divinópolis? Não, senhora. Eu estou aqui no mandato de prisão de outra coisa. Segundo a polícia, é suspeito de assalto? Não, senhora. Não, eles estão ganados. Você é inocente? Sim, senhora. São presos nas residências deles, no bairro Costa Azul, Antônio Fonseca. Não houve resistência. As investigações prosseguem. Nós acreditamos que nos próximos dias vamos cumprir novos mandatos de prisão, no sentido de avançar nas investigações, para que possamos abaixar o índice de roubos aqui na nossa cidade.